É Ritmos Fiz Tudo Nos Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apague nossas vozes da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou Na geladeira demorou, mas te esqueci Até que enfim, eu te arranquei de ir Eu te arranquei de ir Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Se aperta no verde eu ligo Pra Maiara e Maraísa Ah, barulho da pitadinha Da roça pra cidade Levando o piseiro Levando o piseiro pro mundo É assim que funciona, né gente? Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas vozes da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou Na geladeira Demorou, mas te esqueci Até que enfim, eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade, mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade, mas não liga Se não o coração ativa Se apertar o verde eu volto pra sua vida Tô zero saudade de você